E aí galerinha, o William vai colocar ali o suporte de GoPro ali na balança da moto pra gravar ele fazendo curva Só nas gambiá O que a gente não faz pra gravar vídeo top pra vocês, hein? Depois eu vou pôr na minha moto e você vai atrás de mim Demorou Eu tô comprando ali, ó Vou ver o que tá melhor Tá parando aqui, ó Vai ficar top, hein? Rapaziada, depois a gente volta Demorou? Vamos que vamos Aí rapaziada A câmera já tá instalada lá, ó Da hora demais Aí nós vamos gravar tudo pra vocês, demorou? Vamos que vamos O bagulho vai ficar louco, pai Louco Deixa aquele like Se inscreva no canal Beleza? E a galera tá indo pro milhão, hein, Zé? Tá Tem, tá? Tá, 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 tá? Depois ele vai gravar Eu vim atrás dele Eu vim atrás dele Eu vim atrás dele Será que a câmera caiu? Não é possível Caiu galera Câmera caiu, que bosta hein? Câmera caiu, que bosta hein? Câmera caiu, que bosta hein? Não sei se eu espero ele aqui, se eu faço retorno Bosta hein? Acho que eu vou lá fazer o retorno Eu vou lá fazer o retorno Câmera caiu, que bosta hein? Eu tenho medo de colocar a câmera assim velho E balança Com medo de cair velho Não confio Vento né? Pelo menos o capacete que tá bem firme Não entendi não? Voltar lá no ilha Não entendi 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 não A câmera caiu Caiu, eu peguei ela Que merda, irmão O que o cara estava fazendo assim por radar ali? Você viu? O cara estava assim Pontando por radar, não atendi nada A câmera caiu 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 A câmera caiu